Ritec, máquinas e ferramentas, é Ritec, presente na vida do Piracicabano. A Ritec traz as melhores marcas, como o Bosch, gente. Olha que kit legal que eu tenho em mãos aqui, gente. Kit ferramentas, com 103 peças da marca Bosch, tecnologia para a vida, viu, gente? Tá vendo essa super maleta? Ó, completa tá, totalmente completa. Olha só que legal, completinha pra você. Essa maleta aqui, ela sai por apenas, apenas, 5 parcelas de R$35,00 no cartão. O valor total é de R$175,00. Vale a pena, não? Da marca Bosch, completinho pra você desenvolver o seu trabalho, pra você ter em casa. Olha, vem a parte de parafusos aqui, ó, em detalhe. O Fábio vai mostrar, tá vendo, ó? Todo tipo de chave, olha que legal, ó. Completinha, completinha, ó, que bacana. Do outro lado também, ó. Clarei um pouquinho pra nós. Ó que maravilha, gente, ó. Completo pra você. Então, se você quer uma maleta da Bosch, marca consagrada, quer essa maleta pra você? Apenas, 5 parcelas de R$35,00 no cartão. Total R$175,00. Então, deu pulo até a Ritec Máquinas e Ferramentas. A maior empresa de máquinas e ferramentas da região. A Ritec está na Avenida Doutor Paulo de Moraes. Avenida Doutor Paulo de Moraes, aqui em Piracicaba, número 969. O telefone é o 3437-3437. Precisou de máquinas ou ferramentas? O lugar certo é esse aqui, ó. Ritec. 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 Ripe. Ritec. Ritec.